Fala pessoal, e sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com o Guilherme Alencar, Head de Marketing Comercial da Genial, uma marca que pro carioca é difícil não conhecer, né Guilherme? Seja super bem-vindo. Obrigado Rafa, é um prazer estar aqui com vocês, cara. Quando eu cheguei na companhia, eu vi muita necessidade quando eu fui até a fábrica. E onde tem necessidade, tem oportunidade, né Rafa? Eu gosto muito do Kotler, né, eu gosto muito de... Eu lembro que desde o início que eu comecei eu me apeguei muito nessa frase dele. E eu acredito de verdade. Se eu olho no lugar e vejo que tem necessidade, cara, tá rodando e tem necessidade, tem muita oportunidade, né. E aí, cara, eu comecei a entender aquilo tudo como realmente pode ser um oceano azul, sabe? Uma marca de 60 anos, com um background absurdo aí, uma história incrível. Eu poder entrar lá e formatar esse negócio e a gente dar um ar moderno e pô... Botar o que eu acredito e o que eu sei fazer dentro daquela companhia vai ser maravilhoso. Vai ser melhor que dinheiro, né? Porque hoje em dia, graças a Deus a gente vive num momento desse, velho. Porque tem coisas que tem mais valor do que grana. Te fazem tomar decisões hoje em dia de, cara, que é realização profissional, é propósito, é... enfim. Lógico que a conta tem que fechar, né? Tem que pagar as contas no final do mês. Mas eu comecei a desenhar tudo aquilo dentro da minha cabeça. E aí o momento fez sentido pra mim. Eu conversei com a Lu, a gente fechou o modelo e eu fui pra lá, cara. Fez uma mudança, foi bem difícil pra mim, cara. Eu entrei estagiário numa empresa e saí dez anos depois, onze anos depois. Então foi bem difícil essa mudança. Mas eu tô muito feliz, tô muito feliz lá. Tô lá há três meses. O que a gente tá... Não sei se você quer agora que eu já falo de estratégia. Acho que até um ponto bem interessante, você falou aí que tá há três meses dentro da companhia, né? Acabou de entrar. E um executivo, quando entra numa empresa com um mandato parecido com o que você tá entrando, que é o de, pô, como é que eu vou trazer uma cara nova pra uma marca tradicional, etc. Com certeza você, pô, gastou incontáveis horas analisando, pô, de onde a marca veio, quais são os assets mais fortes, quais são as coisas que estão jogando a favor e o que que eventualmente tá deficiente. E, pô, montou um puta plano de rollout aí pros seus first nine days, né? No mundo executivo a gente fala muito disso. Como é que você olhou pra esse teu processo de first nine days assumindo a marca da Genial? Cara, primeiro foi um trabalho muito gostoso de fazer, cara. Foi assim, eu achei, porque tem trabalho que você, desse tipo que, dependendo do modelo da companhia, você entrar e falar, cara, puta, vou me trancar e não posso fazer nada e tá ferrado. Não, foi um trabalho divertido de fazer, né? Porque quando eu comecei a enxergar as necessidades, até então era uma, era uma, uma empresa que ela não vive muito digital, você deve ter percebido já, você deve ter analisado. É uma empresa extremamente nostálgica, o produto é extremamente nostálgico, tem um apelo absurdo. Quando, o pouco que eu comecei a pesquisar, mas eu quero entender, existe algum depoimento? Tem alguma foto? Tem que, não sei, as pequenas coisas que eu fui juntando pra montar esse meu, esse meu trabalho inicial, o que que eu ia implementar, eram coisas maravilhosas. Era tipo assim, eu passando no filme do Tim Maia sem, ele também, sem eu ter pago nada. Porque o cara amava o negócio, né? Sabe, aquelas coisas que eu falei, cara, pelo amor de Deus. É, é uma marca extremamente relevante na cultura, né? É, tradição, né, cara? Exatamente, assim, eu não sei nem se, assim, com certeza tem tradição, mas a coisa que mais me encanta em marcas que arrebentam é relevância cultural. Sim. O debate mais moderno que existe, que assim, que eu acho que todos os executivos de marketing deveriam estar olhando, é, cara, como é que eu dou relevância cultural pra minha marca?